Olá galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim ensinar pra vocês a coreografia da música do Alan Jackson, Chata Ruth e já tá aqui no canal vários vídeos dela, vocês sempre me pedem o tutorial, então bora lá pra coreografia e lembrando que agora o YouTube liberou uma função super legal pra você apoiar aqui o nosso canal então aqui embaixo tem uma setinha de valeu, você pode fazer a sua contribuição aqui pra me postar sempre tutoriais de danças e vocês podem apoiar o canal, então não esquece aí de deixar o seu valeu, mesmo que seja uma quantia mínima, mas deixa aí pra mim, beleza? Mas antes, se inscreve aí no canal e deixa aí o seu like A gente vai começar a coreografia indo pro lado direito, então abre perna direita, cruza a esquerda atrás, abre a direita, junta Mesma coisa pro lado esquerdo, esquerda, cruza a direita, abre a esquerda, juntou E aí repete mais uma vez, lado direito, lado esquerdo Depois a gente vai pisar com o pé direito no lugar e virar pro lado direito Pisa direito pra trás, abre o esquerdo, pisa atrás E repete mais uma vez, direito, pisa, esquerda, pisa Agora a gente vai virar pro nosso lado direito, pisando com a perna direita quatro vezes Pro lado, pra trás, pra frente, pra trás E agora vai pisar quatro vezes, começando com a direita Um, dois, três, quatro Agora ponta calcanhar duas vezes com o pé direito Ponta calcanhar duas vezes com o pé esquerdo Cruza a perna direita na frente Cruza a perna esquerda na frente E aí vai chutar quatro vezes, começando com a perna direita Um, dois, três, quatro Pra finalizar esse passinho, a gente vai pisar duas vezes com a direita pra trás Dando dois pulinhos Um, dois Pisa com a direita na frente Puxa o chapéu E aí começa tudo de novo A segunda parte do passo do Chata Rute e do Alan Jackson A gente vai começar pisando direita pra trás Pra frente Bate mão direita no joelho esquerdo E volta Aí vai chutar a perna direita Virou Chuta esquerda Direita Bate mão direita no pé esquerdo Mão direita no pé direito Mão esquerda no pé esquerdo Mão direita no pé direito Cruza a perna direita pra trás e vira Pisa de novo direita pra trás Agora vai tirar o chapéu E encostar no joelho esquerdo Volta colocando o chapéu na cabeça Fazer ponto Alcanhar com a perna direita Cruza a perna direita na frente Volta Calma Pulinho Agora vai virar pelo lado direito Com a perna direita cruzadinha na frente E a gente vai pisar duas vezes com a perna esquerda Duas vezes com a perna direita Bate com a mão esquerda no pé direito Virou pro nosso lado esquerdo Faça o chapéu embaixo da perna direita E a gente finaliza a segunda parte desse passo Se você tenha gostado desse vídeo Já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado E venha aprender a dançar country comigo Já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você Se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal Manda ela pra mim E se você tem uma loja ou uma marca e quer fazer parceria Só vim falar comigo Vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição Um beijo e até o próximo vídeo E aí